Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Vocês nos fazem recuperar a fé no amor. Claro. Esses dois se amam de verdade. E então? Não vai ter festa? O advogado Montoya já chegou pra proteger meu irmão. Não se preocupe. Eu falo com ele para que resolva este assunto. Obrigada, Seu Ricardo. Te agradecemos por tudo que fez. O Senhor é maravilhoso. Muito obrigada, porque graças ao Senhor pudemos nos casar. Fiquei muito feliz em poder ajudá-los, e bom, pode me procurar sempre que precisarem de apoio. Em pouco tempo, Santiago vai estar livre. E, por favor, sejam muito felizes. Obrigada. Vamos, Gaspar. Felicidades, doutora. Obrigada. Não posso acreditar que um homem tão bom esteja apaixonado por alguém como minha sogra. Perdão, mas eu não sei o que vai acontecer quando descobrir que nos ajudou a casar. Do jeito que a minha mãe é, vai armar um tremendo escândalo. O importante é que, apesar de tudo, já se casaram. Que vivam os noivos! Viva! Viva! Bom, vamos, porque quero estar com Santiago quando sair daquele lugar. Vamos. Por quanto tempo Santiago vai ficar preso? O suficiente para que o casamento seja cancelado. Ou você acha que o padre vai ficar esperando ele sair? E se não repensar e me pedir perdão por ter gritado comigo? Tudo vai piorar até que ele entenda que ninguém me trata assim. Às vezes eu tenho a impressão de que você não ama o Santiago como o Cláudio. Jennifer, a imaginação é sua. Os dois são meus filhos. E os amo da mesma forma. Eu simplesmente estou fazendo isso para o bem dele. O Santiago é um rebelde. Olha, eu não duvido que essa tal de Angélica possa ser uma boa pessoa. Mas não é para o meu filho. São de diferentes classes sociais e... E depois essas coisas causam... Dor e rancor. Ou seja, segundo você, se o Santiago não me der bola, eu também não vou poder me apaixonar por ninguém que não seja do meu nível? Claro que não. Sempre tem que olhar para cima. Tem que pensar nos seus filhos. Ah, e os jovens só pensam num momento. E depois, quando os anos passam, vivem de frustrações. Se eu tivesse me casado com... Bom, com outro homem ao invés do pai dos meus filhos... Me diz, se ele morresse, eu ficaria com uma mão na frente e outra atrás. E são dois filhos. Não, Jenny. O casamento é um contrato de mútua conveniência. O doutor Córdoba ligou. E o doutor Armando Garza quer falar com o senhor. E está pendente a decisão para assinar com a Invermas. Já verificou na associação os dados dessa casa de assessoria financeira? Sim, doutor. A Invermas é uma empresa nova, mas tem excelentes referências. Tudo bem. Entre em contato com o doutor Garcia para assinarmos o contrato. Está bem, doutor. Mais alguma coisa? Não, só isso. Com licença. Pamela, sabe o que o Armando Garza quer? Me parece que é em relação à compra dos laboratórios Salutec, doutor. Com certeza ele não concorda. Já colocou todos os acionistas contra mim, não é? Provavelmente, doutor. Quer que eu informe? Não, não. Primeiro eu vou checar quais são suas intenções. Obrigado, Pamela. De nada, doutor. Com licença. Vai ligar para a Patrícia para perguntar? Sim. E vou aproveitar para avisar que fui ao casamento e quero saber o porquê dela ter mandado prender o Santiago. Eu juro que estou desconcertado em ver que ela é contra a união desses jovens. Se eu fosse você, conversaria com ela pessoalmente. São dois assuntos muito difíceis e muito delicados para falar pelo telefone, não é? É, tem razão. Peça para a Júlia fazer uma reserva e que ligue para a Patrícia. Ok. Com certeza a Patrícia esconde alguma coisa que não quer me contar. Senão, não sentiria tanta raiva pelo Santiago. Felicidade. Ai, ainda bem que o pesadelo já acabou. Bem, parcialmente. A fiança foi paga, mas o processo continua. E quando a minha mãe souber que a gente se casou, vai fazer até impossível para separar a gente. Eu não falei com ela. Se você quiser, vá em frente. É, não. Nesse momento, só o que eu quero é estar com a minha esposa. E desfrutar esse dia. Que, na verdade, jamais será esquecido. Ai, pena que eu não pude agradecer o Ricardo pela ajuda. Eu agradeci em nome dos dois. Ah, é? Ele foi embora porque tinha que voltar para trabalhar. O que ficou claro hoje é que o nosso amor é maior que todos. Todos os problemas. Mas você duvidava? Não. Claro que não. O bom é que eu tenho a minha própria construtora. Então eu não tenho a necessidade do apoio da minha mãe. E vou continuar investindo em projetos que ajudem a fazer desse mundo um lugar melhor para viver. E eu vou estar com você para te ajudar nisso tudo. Cuidar dos animais e de todos que precisarem da minha ajuda. Ela vai cuidar de todos os animaizinhos. E vamos viver longe, tá bom? Assim poderemos desfrutar do nosso amor e do nosso compromisso com a vida. Ah, não. Isso é o que eu não gosto, porque não vou poder ver a minha Angélica. Por favor, sogrinha, por favor. A senhora é a parte fundamental do nosso projeto. É mesmo? E sempre vai estar perto de nós. É a mãe da Angélica. E bem, agora que minha mãe me expulsou, também é minha mãe. Tem que me adotar, viu? Claro que sim, meu filho. Bom, já que a princesa venceu a bruxa má, então vamos comemorar? Ah, é, com certeza. Melhor a gente pensar em coisas bonitas. Viva! Viva! Te amo. Olha só como é que eu tô dançando, tá vendo? Eu danço bem, ó. Olha a sua mãe. Olha a sua mãe. Olha lá, ela tá bem à vontade. É, ela tá bem à vontade. É, adoraram. Fazia tempo que eu não dançava. Escuta aqui, Santiago. Que história é essa de vocês morarem longe? Olha, sogra. Meu negócio é a ecologia. A construção de casas que não prejudiquem a natureza. Principalmente ajudar as pessoas que não sabem como cuidar do meio ambiente. E isso nessa cidade é muito difícil. Já somos muitos. E as grandes construtoras somente estão interessadas em grandes edifícios e vender muito rápido. Bom, e no resto do país ainda há muito o que fazer. O Santiago faz casas incríveis com materiais que não contaminam. Com sistemas pra recuperar água da chuva e geradores de eletricidade com luz solar. Isso ajudaria muito pra evitar danos na nossa atmosfera. E a senhora sabe, mais que ninguém, que existem muitas espécies em risco de extinção. Na verdade, poucas pessoas se preocupam com isso. Obviamente, essas espécies não estão na capital. Eu entendo tudo isso, mas... Eu vivi muitos anos acompanhada dos meus filhos e sem meu marido. E de repente, ficar sem a minha Angélica, eu... Me dá muita tristeza. Eu vou me sentir como... como um cão abandonado. Mãe, não fala assim. Eu te entendo. O papai desapareceu há quase 18 anos e... Você ocupou esses dois lugares todo esse tempo. Na verdade, é que... Gostaria que ele estivesse aqui hoje. Apesar de quase não lembrar dele. Bom, mas... Não vamos ficar tristes. Temos que comemorar sua felicidade. Sim, claro. Senhor! Vamos tomar um champanhe, não é? Claro que sim. Aliás, eu vou aproveitar para fazer um brinde. Se me permitem... Que ótimo! Atenção, por favor! Em nome da minha esposa, Angélica Estrada de Balesteros, e em meu nome, quero agradecer que estejam conosco nessa data tão importante de nossas vidas. Obrigado, sogra, por me dar seu maior tesouro, que é a Angélica, sua filha. E prometo que cuidarei dela como tal. Bem-vindo à minha família. Obrigado. Vamos brindar pela nossa felicidade. Saúde! 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 Bom, irmão, vamos brindar com tequila, não? Aí está. Olha, eu quero te apresentar, Cassia. É a filha do policial que te prendeu. Vai dizer que não é uma gatona. Sim, eu já te conheci na igreja. Sim, eu estava com meu tio. Ah, muito prazer. Cassia, quero que saiba que, apesar de tudo, seu pai é um bom homem. Muito obrigada e muitas felicidades. Ela perguntou se eu não quero morar aqui. O que é que você acha, hein? Ah, vai morar, sim. Olha, na verdade, eu não teria muitas esperanças, porque o meu cunhado é como um furacão. Ele aparece, passa um dia, destrói tudo e depois vai embora pra sempre. Não, 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 não me ajuda, cunhada. Assim vai espantar ela. Não, imagina. Ah, meu Deus. Olha só, agora sim, chegou. Vamos brindar. Não, não, prefiro champanhe. Aceita. Vamos brindar pela senhora Angélica Estrada Balesteros, a mulher mais linda e amada da face da terra. Saúde. 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 Pela sua felicidade. Que assim seja. Vamos? Filho. Tudo. Um, dois, três e... Saúde. Ai, Santiago. Perfeito, Pamela. Assim é que se lida com o senhor. Você é bem eficiente quando eu quero. Assim que recebermos o dinheiro, vamos entregar sua parte. Tchau e obrigado novamente. Temos que brindar, compadre. O que foi, compadre? Eu engasguei com o caroço da azeitona. Para com isso, compadre. Vamos, me dê um abraço. Um abraço. Por fim, uma boa notícia. Ótima. Ai, que bom. Excelente. O Valterra já caiu. Falando em termos futebolísticos, acabamos de entrar em um grande time, compadre. Saúde, compadre. Muitas felicidades. Saúde, compadre.